Então, minha gente aqui, essas são as galinhas, galinhas de pé seco, né, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Elas são pequenininhas, deve pesar massa, assim, um quilo e cem, né, cada uma. Eu comprei logo seis, porque quando o carro passa, passa correndo, e a gente tem que sair correndo para um lado, para o outro, enfim. Então, elas são pequenininhas, vem meio sujinha assim, né, tá vendo? Eu esqueço o nome desse negócio que vem na pena, né, é duro de tirar pra caramba, mas enfim, eu tiro a pele. Mas então, são bem sucos... Ai, comer a cabeça do meu pinto neném, de mamãe, bolinhas de ouro. Ai, agora eu vou ser obrigada a comer tudo isso com cerveja, ainda vou matar aquela galinha, filha da mãe que se esconde no meu canteiro. E o galo também, vou comer tudo com cerveja. Então, minha gente, vamos seguir andando sequência a esse vídeo, vamos ver quem é a convidada especial para cozinhar essas duas delícias ali naquele fogão, a lenha. Com todo, mas tá todo vapor, simbora minha gente, porque atrás vem rei. Uhum, tô achando é lindo. Tão criançada, olha, como vocês veem, eu tirei a pele, só não tirei da asa, né, das asas da coxa, que não dá. A coxa até dá, mas eu deixei porque tava mais bonitinha. Dei uma sapecada ali no fogão, nas asas, né, porque fica aqueles fiapos, parece pelo. E coloquei um pouco de água no vinagre e no limão pra tirar aquele cheiro, né, de galinha. E agora, já já a gente vai pra lá pra começar o procedimento, minha gente. Mas olha, fala a verdade, hoje eu vou até comer pra vocês verem, porque eu amo galinha caipira, galinha capoeira, galinha do pé seco. E se embora pra frente, fica traverente, é nóis com força. Uhum, tá achando é lindo. Então, minha gente, agora eu estou aqui, o fogo já está a todos os vapores. Eu estou aqui aguardando a chegada da nossa cozinheira, né, pra dar continuidade no processo. Olha que beleza. Tá todo vapor, todo vapor, minha gente. Nossa, que beleza, o calor do caramba, meu Deus. Então, minha gente, olha, o fogo tá aqui a todos os vapores. Eu já adiantei, essa panelinha é preta de nascença de fabricação, gente. Mas é preta, mas preta ainda, você pode ver. Porque fica aqui no fogo. Eu não uso ela mais no fogão, só aqui no fogo. E eu não areio mais de jeito nenhum. Então, pra adiantar, que a visita já está chegando pra finalizar aqui, né. Quer dizer, não. Iniciar, né, o cozimento aqui da galinha do pé seco. Eu já vou colocar o refogado, alho e cebola aqui, gente. Oi! Oi, tô indo. Peraí, chegou, chegou. Minha gente, peraí, 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 já volto. Olá, meus amores, meus amores. Que saudade de vocês, meus amores. Meus amores, eu vim, né. Olá, de rainha, sabe? Meus amores. Que ela é de oliveira douro. Essa mulher, ela ficou tão emocionada com a minha presença. Chega, não faz essa galinha do pé seco. Ela tá ali no banheiro, cheia de jarreta, cagando com força. Então, meus amores, adoro, adoro. Quem puder, vai lá, lá no canal da Alain Joloveira. Então, vou aqui pegar o comando. Já temperei essa galinha, meus amores. E vou aqui na sequência com você, tá, meus amores. Mas, antes de mais nada, eu já falo. Não comentem, porque eu não boto coraçãozinho. Nem comento com vocês. Não converso com ninguém. Não respondo ninguém, tá, meus amores? Já, já eu falto, meus amores. Oh, meus amores. Olha aí, de gata. Eu posso botar mais lenha aqui no seu fogo? Seu fogo tá baixo. Meus amores, olha como está a nossa galinha do pé seco. Aqui eu já temperei um pouquinho. Temperei com sal, vinagre, limão, né, que é muito gostoso. Botei o açafrão. Eu botei o cororal. Botei também aqui um tempero baiano. E vou botar tudo aqui. Misturar, já tá refogindo. Vou mostrar a sequência pra vocês. Tá bonita? Botei que sobe. Ah, não. Bela não veio. Bela tá capinando lá nas terras. Do terreno lá da Laija Oliveira, né? Olha o tamanzinho do pé. A Laija adora. Olha o tamanzinho da coxinha, mas é uma beleza. Eu botei orégua. Botei muito orégua. Muito boa saúde também, né, meus amores? Meus amores, não vejo horas de comer. Eu vim de rainha Isabel sair de lá às 5 horas da manhã. Já são quase 5 da tarde. Não comi nada ainda, meus amores. Aquela lá foi cagar. Até agora não é francês. Nem copinho de café. Vocês acreditariam isso, meus amores? Ou não é 9 de rito? Então, meus amores, daqui a pouco eu volto. Porque eu vou deixar ele soltar bastante água. Pra depois dourar e depois eu mostro os ingredientes que eu vou colocar. Tá bom? A mulher tá toda. Ela tá cagando no banheiro ali da frente. A marola tá vindo tudo aqui. Logo aqui perto da sanguínea. Com meus amores, meus amores. Cachorra de Alain de Oliveira. Fedoreza. Nossa senhora. Sai daqui. Meus amores, enquanto Alain de Oliveira, né, tá ali no vaso. Igual uma rainha, cagando com força. Tá cagando aos baldes, né. Bem feito com o gosto dessa mulher. Quando eu subi, eu subi que ela chamou as irmãs Barros pra divulgá-la. A venda do terreno dela. Ó, meus amores. Meus amores. Eu fiquei perda à vida. Por quê? Porque eu sempre deixo, né. Deixo ela me ensinar. A gente tem um contrato, né. Nós duas temos um contrato pra ela poder me ensinar. Pra divulgar mais o meu canal. Porque o meu canal é pequeno. Vocês sabem que o Alain de Oliveira tem pra mais 200 mil seguidores, né. E já o meu tem de 18, 1900. E cai pra 18, 800. Aí sobe. Então, por isso que hoje eu estou vindo aqui, né. Estou aqui fazendo essa panelada. Pra ver se através do canal de Alain de Oliveira. Eu possa, né. Subir mais um pouco, né, meus amores. Então, enquanto a água da galinha senta. Aí a gente vai fazendo essa fofoca. Tomara que ela não veja se vivendo. A mulher tá fedendo. Ela tá pondo. Então, eu fiquei muito chateada. Porque a amiga, a minha amiga Alaíja Oliveira. Adoro. Não me convidou também para divulgar o terreno da rainha Isabel. Que está sendo vendido por 30 mil reais. O mesmo 30 mil reais que ela comprou lá. Que é lindo, lindo. Mas se vocês quiserem ver a divulgação. Porque não, ela não me comprou. Não me chamou, não me chamou. Estou puta da vida com ela. Vocês vão lá no canal das Irmãs Barros. Minhas amigas. Nós somos assim. Vão lá. Que tem a divulgação. Tá mostrando o terreno. Nasce da Laíde. Lá, qual a coisa linda. Inclusive, tá lá a plantação de batatas do meu querido, né? Da minha sertaneja. Então, vocês vão lá, gente. Espero que ela termine logo. Eu sou caganeira, né? Lá, aquela bunda. Porque eu não vou deixar ela nem botar a mão naquela galinha. Tá, meus amores? Até agora a boca do meu estômago tá doendo. Revirado. Não me ofereceu nada. E eu vi que tem uma torradinha ali em cima. Bem fresquinha. Tem café na garrafa. Mas eu não vou abusar. O que vocês acham? Abuso ou não, gente? Eu acho que eu vou abusar. Tchau. Daqui a pouco eu volto, meus amores. Meus amores. Vão lá no meu canal. Meu canal tá tão pequenininho. Tão assim, me churuquinha. Vão lá. Através aqui do canal da Laíde. Oliveira, eu peço a você. Por favor, vão lá. Faça essa caridade. Tá? Tchau, meus amores. Eu amo vocês, meus amores. Nunca bote comentário. Porque eu não coloco a coração assim. Olha, meus amores. Olha, o cheiro tá subindo longe. A vizinhança tá toda com raiva desse cheiro. Ai, que delícia, meus amores. Tomara que fique logo pronto. Porque uma galinha dessa inteirinha eu como. Olha, já sentou. Já sentou o caldinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer de tempero. Olha, meus amores. Aqui tem cebola. Eu aproveitei enquanto ela tava ali na cagameira dela. Fui lá. Eu fui lá, meus amores, no prantinho dela, na roça dela. Peguei vários tomatinhos. Pimentão também. Tem uma folhinha de ouro, que é muito bom pra saúde. E tem guento também da plantação dela. Tá bombando. Agora eu vou botar tudo aqui. Não sei, ou se eu lavei a mão depois que eu cheguei de viagem. Ela não tá vendo, né? Meus amores, meus amores. Já esqueceram, meus amores. Aqui tem um pouco de farinha da casca de maracujá. É muito bom pra colesterol, gordura, coisa que eu não tenho, né? Barriga grande, suas coisas eu não tenho, que eu uso muito. Então, olha aqui a farinha da casca de maracujá, meus amores. E aqui esse pozinho que tá misturadinho. É o tempero da Ana Maria Brega. E esse eu pinto o José. Eu vou botar tudo aqui. Esse aqui da Ana Maria Brega. É apimentado que só. O fogo tá a todos os vapores. O fogão dela é muito alto. Meus amores, é alto demais, meus amores. Meus amores. Então, meus amores, já começou a chiar. Daqui a pouquinho eu já vou abrir, meus amores, pra ver se é uma delícia, meus amores. O Bero não vem, meus amores. É a força do hábito. Quando eu falo, cala essa boca. Já é a força do hábito. Então, tô aguardando a Laís Oliveira tomar um banho. Ela já já vai estar aqui com a gente. Nesse vídeo maravilhoso. Ó, ó, nojo. Meus amores, enquanto a Laís Oliveira está lá no tono. Como se fosse uma rainha. Eu vou corear, vou corear. Olha, gostei, gostei muito desse detalhe aqui. Olha que lindo. Eu vou mandar a Bero fazer lá em casa. O fogo está a todos os vapores. E daqui, assim, uns 30 minutos, eu já vou pra vocês verem. Nossa, que coisa mais linda. Eu vou mandar a Bero fazer igualzinho lá em casa. Coisa mais linda. Olha, eu amei. Nossa, Bero, Bero. Tá assistindo esse vídeo, Bero. Cala tua boca, seu homem broco. Olha, meus amores. Olha. Já até tirei aqui esse gaio daqui, ó. Porque ele já cozinhou. Olha que delícia, meus amores. Tomei enroladinha aqui, meus amores. Olha que delícia. Olha que coxa. Ai, meus amores. Olha, não vou nem terminar esse vídeo com vocês comendo, meus amores. Porque agora a questão é de encher a boca do estômago. Encher o bucho. Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Se Deus permitir, um beijo pra vocês. Já pedi e volto a pedir. Não comentem nos meus vídeos, porque eu não vou responder vocês, tá, meus amores? Eu amo vocês. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau. A noite, depois da nossa live, hoje, dia 8, quinta-feira, às 20 horas, tá bom, minha gente? Espero vocês com o maior carinho. Vem embora pra fim de ficar tarde, gente, é nois e com força. Tô achando é lindo. Fui. Tchau, gente. Tum, dentro do coração de vocês.